Fala aí meus amigos e amigas, essa máquina fez a alegria de muitos dos anos 70, a Yamaha LS-125. Foi produzida de 1976 a 1980, seu motor é um dois tempos monociríndrico de 123 cilindradas, alimentado por um carburador Mikuni de 24mm com 15 cavalos, a potência de uma CG160 atual, para você ver como ela fazia diferença na época e dava trabalho para pontos maiores, sendo que ela pesa apenas 94 quilos. Possui também um câmbio de 5 marchas e tanque de 11 litros. E aí? E aí? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.